O sonho da casa própria cada vez mais perto é que os recursos para crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal devem ultrapassar este ano mais de 120 bilhões de reais. Para atender a todas as pessoas que querem uma casa própria, o Brasil precisa de aproximadamente 5 milhões e meio de novas moradias. A estimativa é da Fundação João Pinheiro e serve de base para a formulação de políticas habitacionais do Ministério das Cidades. Para comprar um imóvel, a maioria das pessoas precisa recorrer a financiamentos. Gerson comprou um apartamento na planta. No ano passado, na entrega das chaves, ele analisou as condições propostas pela construtora e por outros bancos e optou por um financiamento da Caixa. Sem sombra de dúvida é a renda. Você não pode comprometer mais do que 30% da renda familiar. Segundo o prazo e a solidez do banco. É interessante você analisar esse aspecto também. Os contratos de crédito imobiliário assinados na Caixa somaram, no ano passado, 106 bilhões de reais. Para este ano, a previsão do banco é acrescentar 10 bilhões a esta cifra. Os recursos tornam mais fácil a compra da casa própria e ajudam a movimentar a economia do país. Em dezembro do ano passado, os empréstimos para a compra da casa própria representaram mais de 6% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. A medida que você está viabilizando o acesso ao crédito, você está viabilizando o acesso à moradia. E do outro lado, ele tem um impacto muito importante por isso econômico. A educação de construção civil é uma das maiores originadoras de emprego e renda. Então, esse número a gente tem que lê-lo em termos não só de cifras de crédito imobiliário, mas principalmente em pessoas que saíram de uma sub-habitação e passaram a ter uma moradia digna. E também na quantidade de emprego e renda que foi gerado aos milhares de trabalhadores que tiveram um posto de trabalho garantido pela construção civil.